A Justiça Federal aumentou a pena do mineiro condenado por triplo homicídio e ocultação de cadáver em Portugal. O crime aconteceu em fevereiro de 2016 e vitimou as irmãs mineiras Michele Santana Ferreira, de 28 anos, Lidiana Alves Santana, de 16, e amiga delas, Tayane Mila Mendes, de 21 anos. Quem atualiza as informações sobre esse caso para a gente é o repórter Sábio Scarabelli, ao vivo novamente. Pois é, Saulo, esse caso é bastante complexo, né? Esse homem já havia sido condenado, já estava inclusive cumprindo pena de 36 anos e 10 meses de prisão na penitenciária Francisco Floriano de Paula, em governador Valadares, e teve a pena ampliada para 44 anos e 6 meses de prisão, ele que já estava preso desde 2016. A Justiça informou que a ampliação da pena atende um recurso do Ministério Público Federal, e além do aumento da pena, foi também determinada a permanência da prisão preventiva desse condenado. A defesa dele havia pedido à Justiça uma redução da pena, alegando que a morte da terceira vítima, de 28 anos, com quem ele tinha um relacionamento, teria sido uma continuação do duplo homicídio cometido contra as amigas dela, de 16 e 21 anos. Os crimes ocorreram na cidade de Cascais, em Portugal. Segundo a polícia, o condenado tinha um relacionamento extraconjugal com uma das vítimas, e teria cometido o crime após receber a informação de que a esposa, na época residindo no Brasil, estaria planejando o visitar em Portugal. Eu volto com você, Saulo.